Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou faxinar a cozinha. Hoje é o último dia da série de 5 dias de faxina, graças a Deus, né? Agora só falta eu faxinar aqui a cozinha para ter a casa todinha faxinada. Convido a você do outro lado para se animar, pegar mais um cômodo para faxinar e se você ainda não começou essa maratona comece hoje a sua faxina, a sua maratona de cada dia pegar um cômodo para faxinar e é isso, gente. Está muito quente, está calor, acabei de sair do banho, tomei banho em uma água bem gelada, cabelo bem molhado, está até pingando para conseguir fazer a faxina, que está muito calor, muito quente mesmo. Então eu tomei um banho para refrescar, para faxinar e depois que eu terminar faxina, tomo outro banho na água gelada para refrescar. Então é isso, gente. Então bora lá comigo para mais uma rotina de dona de casa. Música 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 Pronto, Tirei pó de tudo, tá tudo tirado pó, as cadeiras coloquei aqui em cima da mesa de jantar, tudo limpinho, Música 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 Why, 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 why Why, 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 why Why, 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 why Why, why, why why Why, why, why Why, why, why Why, why, why Why, why, why Why, why Why, 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 Se inscreva no canal. Já temos uma cozinha faxinada, limpinha, é tudo de bom, né? Encerrei a minha maratona de cinco dias de faxina, graças a Deus. Deu tudo certo, a casa todinha está organizada, limpinha e faxinada. É muito bom, vou passar o meu final de semana tranquila, graças a Deus, né? Vou poder curtir um pouquinho mais a família, assistir um filme, tomei um banho antes de começar a faxina aqui na cozinha. Estou pingando de suor. Olha só como eu estou suada. Molhei o cabelo de novo para refrescar, mas está muito quente. Foi gostoso lavar a cozinha, mexer com água nesse calor. É muito bom, eu adoro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona aí de cinco dias de faxina. Não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha se você gostou do vídeo. E se você ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber todas as notificações. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.